Música Hello meus amores, tudo bem com vocês? É isso mesmo que você viu aí no título, como conseguir roupas quase de graça Porque tem um porénzinho Eu vim mostrar pra vocês várias comprinhas que eu fiz E como é que funciona pra você pegar roupas quase de graça Então, eu e meu marido nós utilizamos os cartões de crédito do Banco do Brasil E ele dá pontos Como é que funciona? Você gasta 4 reais e ele te dá um ponto Ele é comparado aos cartões dos Estados Unidos, que no caso é a cada 1 dólar gasto, você ganha um ponto Então, em média de 4 reais gastos, você ganha um ponto Esses seus pontos você pode trocar por uma infinidade de produtos no site da Livelo Que é parceiro do Banco do Brasil Ou transferir pra Múltiplos, que você pode pegar passagens aéreas Você pode transferir pro Dots também Tem vários programas de fidelidade dentro do Banco do Brasil E os meus pontos estavam pra vencer, o do meu marido também E eu falei, não vou perder, já que a gente não vai viajar, não vai ter férias por enquanto Vou transferir todos os pontos para o programa Livelo E vou resgatar vários produtinhos E foi o que eu fiz E no mês que eu fiz isso, tava tendo uma promoção no site da Livelo Então tinha desconto ainda Nos produtos que eu pegasse ainda ia ter um desconto em cima E a maioria deles eu peguei apenas com pontos E alguns eu paguei uma diferencinha de 5 a 10 reais, assim, no máximo Eu acho que não teve nenhum que eu paguei uma diferença tão alta E dentro do Livelo são várias empresas que você pode selecionar Tem a Daft, tem a Zatini, tem a Netshoes, tem Casas Bahia Então tudo o que você precisar tem lá Com relação aos pontos, uma coisa que eu percebi Às vezes no site, tipo, do Daft, tá mais em conta, tá? Uma coisa de 150 tá por 100 Lá no pontos, ele vai tá comparando como se fosse o valor de 150 Então ele vai cobrar mais pontos por isso E aí lá tem essa opção, como eu falei pra vocês, de você pegar pontos e dinheiro Então você não tem a pontuação toda do produto Você pode completar com o dinheiro Desde que respeite a quantidade mínima de pontos É basicamente isso, esse programa de fidelidade Agora eu vou mostrar pra vocês as peças que eu peguei e os preços O que eu tiver foto já, porque foram várias compras que foram chegando Então algumas eu já usei, já postei foto lá no Instagram O que eu tiver foto eu vou colocando aqui pra vocês Primeiro produto, esse top da Nike, maravilhoso, ó Ele sustenta muito bem porque o tecido é duplo Então ele dá uma firmeza, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer jump, então esses tops que dão mais firmeza pra mim São excelentes Eu vou fazer minha colinha aqui Esse daqui foi um dos mais carinhos Foi 3.025 pontos Mas eu tive um desconto nele E eu não lembro exatamente o valor que ficou com desconto, tá? Eu tô passando valor cheio pra vocês Gente, eu peguei muita coisinha, assim, baratinha E que dava pra pegar mais coisas, sabe? O próximo é uma legging da fila Ela é daquele tecido cirrê Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó, ela tem esses detalhezinhos aqui que eu achei maravilhosa E ela fica maravilhosa no corpo também E eu gosto de calças, assim, brilhantes pra ir pra academia Essas que tem transparência Eu acho o máximo Essa daqui custou 3.800 pontos Essa daqui, eu... Essa daqui eu lembro que eu resgatei no site da Multiplus Que foi com os pontos que a gente ganhou viajando pra Orlando Com a America Airlines Foram os pontos todos pro Multiplus, direto pra lá Então esse daqui eu resgatei lá Porque, como eu falei pra vocês, a gente não ia viajar por enquanto Foi logo em seguida, na verdade, eu acho Que a gente chegou de Buenos Aires Que eu comecei a usar esses pontos Mais um produto pra treino Que eu amei E fiquei bem surpresa com a qualidade Porque eu não havia usado nenhum produto da marca E agora eu já tenho dois Que é da Rainha Olha só Essa saia maravilhosa É uma saia short Também tem detalhinhos no tecido E ela é muito gostosa de se usar Ela é muito confortável Aqui é a saia E por dentro tem esse shortinho Ela é muito confortável Adorei Eu quase não uso saia ou short pra treinar Porque eu sinto muito frio Enquanto tá bem calor Bem calor mesmo É quando eu uso Então acho que eu usei no máximo duas vezes essa daqui Ela custou 2.250 pontos É, de treino foi isso Agora eu vou pegar aqui Essa blusinha aqui Que eu acho ela bem fofinha É uma regatinha Basiquinha O tecido dela também é bom Aqui embaixo ela fica mais abertinha Como se fosse uma batinha E ela fica linda no corpo Essa daqui foi muito baratinha Custou apenas 800 pontos E outra peça da rainha também Que eu falei pra vocês Essa daqui Ah, na verdade Foi antes de Buenos Aires Porque essa daqui eu usei em Buenos Aires Então, ó Essa daqui era pra usar na academia Só que chegou Eu falei Nossa, é muito arrumadinha Pra usar na academia Porque como eu falei pra vocês Eu sinto muito frio Então quando dá pra treinar de blusa de manga Eu tô de blusa de manga Essa blusa aqui coral Que ela tem um detalhe maravilhoso nas costas, ó Ela ficou toda abertinha Eu vou colocar a foto aqui pra vocês Que eu tirei lá em Buenos Aires Essa daqui eu tenho certeza Que foi antes da viagem E essa daqui também foi muito baratinha Custou mil pontos Um vestidinho que eu achei lindo também, ó Ele tem um detalhezinho de renda aqui Ele é com esse decotinho Ele tem esse detalhe de renda aqui Nas costas E nas pontas Ele tem também E eu achei ele muito fofinho Ele foi bem baratinho Ó, ele foi 2.500 pontos E eu gostei muito do tecido E quando chegou aqui eu vi que era da China Porque quem compra na China sabe Que as roupas na China tem um cheirinho forte, né Então quando ele chegou Era o mesmo cheiro Eu falei Vem da China Só foi revendido Mas viu da China E mais um produtinho Esse lápis Lápis para os lábios Ele é um pink Que eu achei ele maravilhoso Eu tenho um batom da mesma cor E eu uso junto Esse daqui custou 1.489 pontos Que eu acho que foi o restinho dos pontos Eu peguei umas outras peças também Que estavam sobrando alguns pontos Eu peguei algumas camisetinhas Para minha sobrinha E foi em média de 800, 700 pontos Coisa para criança assim Roupa é muito barato E tinha sapato também Só que sapato As marcas que eu gosto Estavam bem caras de pontos Então tipo Tudo isso que eu comprei Daria para pegar um sapato Então eu preferi não pegar esse sapato E preferi pegar mais roupas Então é isso gente Para mim Super compensou Porque os meus pontos iriam vencer Senão eu teria deixado acumular mais Para trocar por passagens aéreas Mas como eles iriam vencer Para mim compensou demais Fazer essa troca pelos produtos São coisas que eu uso muito Eu já peguei também Fone de ouvido Headset Foi da outra vez Que os pontos também iriam vencer E eu peguei Para não perder Porque é um benefício Que o seu cartão de crédito te dá Você não paga nada a mais Para usufruir desse programa E você consegue ter esse benefício De pegar vários produtos Ou passagens aéreas Viajar de graça Então foi isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da dica de comprinhas De usar os pontos do cartão de crédito Para pegar produtos Já aproveita para curtir o vídeo Se inscreva aqui no canal Que a maioria que assiste os vídeos Não são inscritos E me segue lá no meu Instagram Que tem sempre novidade por lá Beijo Tchau Tchau